Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem, que vocês estejam tendo um ótimo final de semana e que vocês tenham também um início de semana maravilhoso e bem produtivo. Hoje, pessoal, eu venho aqui um pouquinho atrasada, né? Mais uma vez, ossos do ofício, né, pessoal? A gente é mãe, a gente é artesã, a gente é crocheteira, a gente é de tudo um pouco, a gente é médica, né, pessoal? Pois é. Então, quem tem filho aí sabe, né, como que é a correria da gente no dia a dia e quem também trabalha aí em casa sabe como que é, né? A gente tem que se dividir aí em várias, né, pra poder tá cuidando de tudo um pouco, né? E hoje, pessoal, graças a Deus, eu consegui vir trazer pra vocês aqui, mesmo que atrasadinho, os dois tapetinhos aí, né, formando um parzinho pra nossa redtech 10 pares de tapete, tá? Hoje eu venho apresentar pra vocês aqui a minha produção, gente, que ficou maravilhosa, simples, porém muito maravilhosa, eu amei, estou apaixonada. Então, pessoal, antes de mostrar aqui com detalhes pra vocês aí essa peça, eu vou dizer aqui pra vocês, né, o nome das nossas participantes aí da redtech 10 parzinhos de tapete. Então, as meninas que estão participando aí comigo nessa redtech são Edi, do canal Edi Crochê com Amor, Crochê da Gabi, Laísa, do canal Lazene Crochê, Osana, do canal Osana Artes em Crochê, e eu aqui, Crochê Mazum, tá bom, meus amores? Então, bora lá pra gente ver aí essa peça maravilhosa. Eu vou mostrar aqui pra vocês, né, que peça linda essa, pessoal, Que eu confeccionei, né, pra tá trazendo aqui pra vocês. Deixa eu primeiro tirar aqui o meu bichinho lindo, olha que fofura, pessoal. É muito fofinho, né? Presente do maridão. Então, minha treninha, vou deixar aqui do lado. Vou pôr aqui a minha primeira peça na balança, pra vocês verem aí. Olha que economia, pessoal. 269 graminhas, esse tapete lindo. E olha aqui, pessoal, a minha peça aqui já, né, esticadinha pra vocês. Olha que fofura. Tá bom, meus amores? Muito lindo, muito gostoso de fazer esse modelinho, tá? Olha aí pra quem gosta do print, né? Pessoal, essa cor aqui, não sei se vai aparecer bem pra vocês aí. Mas aqui, pra mim, pelo que eu tô vendo, né, pela tela do celular, é a cor chumbo. E ela está exatamente, né, aqui da cor aí, né, tá com um pouquinho de luz, é claro, né? Ele é bem escurinho, tá bom, pessoal? É a cor chumbo, tá bom? Da marca Euro Roma. Eu acho que pra vocês vai aparecer mais claro aí. Mas ele é uma cor bem bonita, pessoal. Tá bem... Nossa, tá muito top, eu gostei demais. No começo, eu achei que poderia não gostar, né? Mas... Ó, tá vendo? Essa cor aí, ó. Essa cor é a dele. Chumbo, tá bom, pessoal? Bem escurinho mesmo. É um cinza bem escuro e muito bonito. E, pessoal, esse parzinho de tapete que eu trouxe aqui pra vocês é uma encomenda, tá? Na verdade, são três tapetinhos, né? Mas como a hashtag é pra parzinho, né, eu trouxe só o parzinho aqui pra vocês. E eu ainda vou estar confeccionando a terceira peça, né, que foi pedido aí da minha cliente, tá bom, meus amores? E ela pediu todo assim, na cor chumbo, tá bom? As três peças. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu já confeccionei, que é esse parzinho maravilhoso. Então, deixa eu me organizar aqui, pessoal, me arrumar aqui. E vou mostrar aí a medida que ficou esse tapetinho fofo. Olha aí, pessoal. Aqui, ó. De um picôzinho no outro. Olha aí, pessoal. 62 centímetros no comprimento ficou essa peça linda. Linda, linda, linda. Gente, tô encantada. Muito encantada com a beleza que ficou esse tapetinho todo na cor chumbo. A nossa largura aqui ficou aí, pessoal, com 45, tá bom, meus amores? Ó, tá lá certinho, ó. É que tá um pouquinho levantada a minha pena. Mas, ó. Pera aí. Opa, que eu tirei do lugar. Olha lá. Ó, 45 centímetros na largura. E ficou uma peça muito linda, muito charmosa e simples e rápida e fácil e econômica, que toda crocheteira gosta, né, meus amores? Eu vou estar vendendo esse parzinho aqui, pessoal, por 50 reais. Por quê? Porque é tudo numa cor só. Fio 6, peça econômica, bem levinho, tá, pessoal? Então, eu vou estar fazendo aí por 50 reais esse parzinho, tá bom? E a outra peça, né, que já é encomenda aqui, terceira peça, vou fazer também por 25 reais. Então, os três tapetinhos vão estar saindo aí pra mim por 75 reais. A segunda peça, vou abrir aqui com vocês também. Bem rapidinho, né? Vamos fazer o tiratema aí pra ver se ela ficou na mesma medida, né? Vamos ver se ficou na mesma medida certinho. Do picôzinho no outro. Olha aí, pessoal. Deixa eu arrumar aqui. Esse ficou com 59, pessoal. 59 centímetros, tá bom? Agora, vamos ver aqui a largura. Desculpa, pessoal, eu tive que dar uma pausa aqui, tá bom? Olha aí, esse daqui ficou com 40, ó, bem em cima do picô aqui, ó, 44 centímetros, tá bom, meus amores? Essa foi a largura que ficou aí. Deu uma diferençazinha, né, pra vocês viram, pouca coisa. Mas porque um foi confeccionado num dia, outro foi confeccionado no outro. Também teve troca de cone, tá? Porque esse daqui eu comecei com um cone que eu já tinha utilizado ele, né? Tinha uma sobrinha. E aí, abriu outro cone pra tá fazendo, né, esse daqui. Então, tem diferença. Um barbante tá mais grosso que o outro, né? E aí, também a nossa tensão de ponto conta muito. Então, às vezes, dá essa diferença aí na confecção, né, pessoal? Mas os dois ficaram lindos, maravilhosos. Eu espero... Ah, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Tudo arrematadinho. Aqui, ó, só tem aqui o fiozinho que eu escondi, ó. Só falta cortar aqui um pouquinho. Dá um pinguinho de cola que também já tá prontinho o restante do tapete, ó. Esses tapetes, assim, de uma cor só é bom, que ajuda a gente. Não tem muito arremate, né? E é onde eu cortei a minha linha aqui também. Já arrematei. Então, os dois tapetinhos aí estão prontinhos. E ficaram aí essa belezura, essa fofura. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa produção. Peço pra vocês, né, quem ainda não assistiu aí o vídeo das meninas. Peço que vocês estejam indo no canal delas, acompanhando todas nós aí nessa hashtag, tá bom? O link do canal delas vai ficar na descrição desse vídeo, tá bom, meus amores? Então, não deixe de visitar o canal das nossas amigas. E, pessoal, se você gostou, já deixa aí pra Amazô seu like, tá bom? Se você é novo, tá chegando aqui no canal, por favor, se inscreva. Participe aí dos nossos vídeos, deixando o like, comentário, tá bom? Que a Amazô ama acompanhar todos os comentários. Ultimamente, tá um pouquinho corrido aqui pra Amazô, pessoal. Eu ainda não tô respondendo os comentários, mas em breve, sim que eu tiver um tempinho, eu vou responder todos com muito carinho, tá bom, meus amores? Gratidão a todos vocês que me acompanham desde o início do canal aqui pro Oxê Amazô. E vocês que estão chegando novo, sejam muito bem-vindos. E gratidão pela sua inscrição, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.